Segundo Crônicas 7, o que que disse aí? Lê em voz alta Quando Salomão Acabou de orar Descendeu o que? Fuego de los cielos, e que? Consumiu los holocaustos, las víctimas, los sacrificios, e que? E la gloria de Deus Genou aquella casa Por que que la gloria de Deus Genou aquella casa? Por que que la gloria de Deus Descendeu sobre aquella casa? Por que? Por que que Deus, ele descendeu sobre essa casa? Por que motivo? Porque la casa era bonita? Por que era bonita? Porque ela temia adornos de ouro Era por isso? Foi por la belleza arquitetônica Que Deus, ele descendeu Que la gloria de ele Genou aquella casa? Foi por isso? Não, não foi por isso Foi porque Deus se agradou Delo que Salomão isso Deus se agradou De tal maneira Deus se agradou Que os TV que la Bíblia Disse que nem los cielos Podem contenir la gloria de Deus Tamanha és Essa gloria Mas Deus Isso é extraordinário Os TV Digamos Um exemplo Um exemplo Só para que você entenda Deus Sentado em su trono de glória Todo poderoso E Deus Vendo Lo que Salomão Estava sendo E sabe que Uma coisa interessante Que Salomão Em nenhum momento Ele quis Essa glória Para ele Você não vê Em nenhum momento Salomão Se Ensoberbecendo Por ser O homem mais sábio Del mundo Você não vê ele Dicendo Você não vê ele Sendo isso Porque Lo que Salomão Queria Era que Deus Fuera Glorificado Através dele E aí Na coisa Que Deus Ele vê A intenção De seu coração De meu coração Que és Lo que há Dentro de Nós Coisas que Nada pode ver Mas Deus vê Lo que Salomão Estava sendo Aquele templo Aquela Marrestuosidade Que ele estava Realizando Os sacrifícios Que ele colocava Em elautar Ele só Lo hacia Para que Deus Fuera Glorificado Não era Para Para Sua auto Glória Sua auto Exaltação Era para A glória De Deus É uma coisa Que você tem que pensar Você por exemplo Quere Que Deus Lhe deu Uma boa Na casa Mas Por que Qual motivo Você quer Solo para Tener comodidade E dar Comodidade A sua família Ou será Que você Quer A glória De Deus Pensa nisso Não há se falta Que você responda Mas eu quero Que você Pense Porque como Nós Estamos a Passos De la Campanha De eu Tengo Que tener Una Consciencia Para que Lo que De eu Haga Sea Perfeito De eu Quero Tener Minhas Empresas Quero Tener Empresas Eu Quero Abrir Minhas Negócios Mas por Que Que Ai Por Detrás De Isso De eu Quero Ganar Mais Dinheiro De eu Quero Ser Rico Ou Lo que De eu Quero É Que Deus Se Glorificado Através De Minha Vida De eu Quero Reconstruir Minha Matrimônio Quero Minha Marido Minha Esposa De Volta Quero Minha Igo Livre Delas Drogas Mas Por que De eu Quero Isso De eu Quero Isso Por Uma Satisfacción Personal Para que De eu Pueda Chegar A minha Casa E Não Tener Problemas Não Tener Uma Morrer Histérica Não Tener Um Marido Borrátio Não Tener Um Nigo Drogado Quero Estar Em paz Em Minha Casa Ou De eu Quero Isso Porque Eu Quero Que Todos Vejam Deus Através De Minha vida Qual É a Intenção Que Eu Tenho O Que Há Por Detrás O Que Que Há Por Detrás Porque O Todo Poderoso Estava Sentado Em Su Trono Ele Estava Sentado E Ele Estava Vendo Todo O Que Salomão Estava Sendo E Quando Salomão Ele Colocou Aqueles Holocaustos Aqueles Sacrifícios Em El Altar Então Ele Todo Poderoso Ele Se Levantou Pois Isso É Tremendo Ele Se Levantou Disse Trono Ele Altíssimo Ele Creador Del Universo Ele Soberano Deus Ele Se Levantou E Ele Barrou Com Toda La Glória De Ele Naquele Lugar E La Glória De Ele Genou Todo Aquele Lugar Ele 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 Se Agradou De Tal Maneira Delo Que Salomão Estava Assindo Que Ele Digo Assim Mis Horros E Mi Coração Estarão Nesta Casa Para Sempre Está Compreendendo Porque Ele Se Agradou Hã? Que Que Ele Se Agradou Ele Se Agradou Salomão Traia Dentro Do Coração E Isso Claro Foi Demonstrado Através Del Sacrifício Que Ele Colocou Porque Claro Se Ele Queria Agradar A Deus Se Eu Por E Quero Agradar O que Eu Vou Hacer Vou Agarrar Um Par De Medias Minhas Usadas E Se Elas Vou Arregalar O Estevá Sentir -se Muito Amada Por mim O Estevá disse ao Bispo É Uma Persona Muito Carinhosa Foi Capaz De Sacar A Medias De Los Pies De Ele Para Dar Melas E Tenho Um Poquito De Olor A Pata Mas Isso Seria Uma Falta De Que? E Muitas Personas Hacem Isso Na Hora Del Sacrifício Que Elas Querem Colocar Sobre El Altar Uma Coisa Que Não Significa Nada Uma Coisa Que Não Vale Nada Mas Usted Vê Que Isso Aqui É Uma Coisa Profunda Se Usted Já Já Eleído Essa Palavra Não Sei Quantas Vezes Mas Usted Vendo Esse Testimônio Desse Hombre Esse Hombre Preso Na Condena De Noventa Anjos Dentro De La Casa Não Recebia Nem Visita Nem Visita Ele Podia Receber Porque Claro Os Crímenes Que Ele Havia Cometido Eram Graves Sequestro Roubo Muerte Ou seja Não Era Para Menos Ele Estava Aislado Del Mundo Mas Usted Vê Que La Glória Desse Deus Se Agradou Dele Que Deus Foi Adjar Ele Soberano Foi Naquela Cárcel E Defendeu La Causa Dele E Lopulsa Em Liberdade É Isso Que Deus Quero Ser Deus Quero Ser Em Su Vida Uma Coisa Que Você Não Imagina O 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 Meu Mas quando Que Você Vai Ver Essa Essa Coisa Grande Acontecer Quando Deus Vê Dentro De O De Está Sendo Não Para Su Glória Para La Glória Aí Ele Vai Venir La Glória De Ele Vai Venir Porque Ele Quere Que Todo Mundo Que Pwede Ver La Glória d Vida Ele Quere Porque Deus É Espírito E ele não pode ser visto a honro nu Ele só não pode ser visto através De nossa vida Uma pessoa me perguntou assim Por que você quer tanto que Aconteça a coisa grande Por que você quer tanto Por uma causa De eu quero que ele seja glorificado De eu quero que todo mundo Quando mire para mim Para minha vida Diga Deus está aí Não é para que Joe Me nombre se é colocado em uma parede Em um pedestal, em uma cade Ou se haga um Um busto Como você diz em espanhol? Uma estátua minha Assim com uma foto Aonde é barba, imagina-te Aqui estuvo El gran obispo Nada disso Me nombre pode ser escrito na terra Para mim pouco me interessa Eu quero ele escrito No livro de la vida É esse Por isso que diolude Então o que Deus vê É o que está dentro É a intenção de la persona Por isso que a glória dele Descendeu Ele saliu Ele saliu De aquele trono glorioso E ele entrou Dentro daquela casa Imagina ele entrando Dentro desse vidro Imagina Essa mesma glória Deus mirando para você Você subindo naquele altar Banhado Em la sangre De seu sacrifício Deus está vendo Que você não está dando Uma limosna Deus não está vendo Que você agarrou ali 200 dólares Cito 500 dólares Cito Está aqui Deus É o que eu pude Não Deus está vendo Que você se banhou Que você está dando Que você nem podia E sua intenção Oh Deus Eu quero isso aqui Porque eu quero Que todo mundo Te veja em minha vida Quando você Sube ali Essa glória Entra dentro De sua vida Você sale De aí Com Jorando Não é verdade? Mas ao mesmo tempo Com alegria Porque você sabe Vou arrebentar É isso que Deus Queria ser Deus queria ser Em sua vida Coisa grande Você não tem que estar Com essa cara De tristeza Essa cara De margarita Arrepentida Não É assim Que teríamos Que ser Isso é maravilhoso Isso mostra Que Deus Não tem Límites Não há Límites Para o poder E a grandeza De nosso Deus Não há Límites Não há Não há Fronteiras Não há Barreiras Basta Que Deus Encontre La persona Ele encontrou La persona Essa persona Pode estar Nel fim Del mundo Ela pode estar Presa Ela pode ser Inculta Ela pode ser Sem papéis Ela pode ser Quem seja Mas se Deus Encontrou Essa persona Ele se vai Manifestar Com essa glória De ele Na vida De ela Caramba Você não sabe A alegria Que Deus sente Como Deus queria Que você entender Do que Deus Estou tratando De transmitir Que o Espírito Santo Consiga abrir Seu entendimento Para que você Entenda Que é isso Que Deus Quero ser É isso Que todo mundo Põe da ver Que todo mundo Eu quero que todo mundo Veia assim Eu quero Mas não quero Que me veia a mim Quero que veia a ele Quero que todo mundo Amanhã me pergunte Mas vem cá Ô Franklin O que aconteceu? Aquela glória De Deus vindo Aquilo Deus De Abraão Está aqui É isso que eu quero Amanhã Lá a pessoa Mas como é que você Conseguiu essa casa Esse carro Não Eu não consegui Foi o Deus Todo poderoso Que me bendiga Isso aqui é dele Só não estou usando Mas é isso de ele Esse negócio aqui Não é meu De eu apenas Administro Ele doem É ele Isso aqui que eu tenho Tudo isso aqui Que eu conquistei Não é meu não É isso de ele Foi ele Que me eludeu Mas como que ele Se eludeu E por que ele Não dá para os outros Porque eu subi Nel altar Eu me associei Com ele E ele me deu Porque tudo É de ele Ele uma vez Digo assim Tudo no que está Abarro Ele se elou É esmio Ele deu Tudo no que está Abarro Ele se elou É mio Tudo é dele E ele E ele vai dar E ele vai dar A quem ele quer E a quem ele vai dar A pessoas como esse homem Que não viram Uma dificuldade O que ele tadeava Madeira Ele tadeava Madeira E hacia quadros E os vendia Preso Você vê que quando La fé entra La persona Não vê Nada Ela não vê dificuldade Ela vai Com todo E la glória de Deus Se manifesta És impossível Se Deus vê Em mim Se Deus Vem nos ter Una intenção De glorificá-lo Você pode estar seguro Essa glória Vai venir a nós Outros Você pode estar seguro Essa glória Ele vai abarrar Do trono dele Essa é a minha fé Deus não Há estado Arreno A lo que você está sendo Ele está acompanhando Cada passo Que você está dando Ele está vendo Todo Não pense que ele está Dormendo Ele não duerme Ele está indo No trono dele E ele está acompanhando Cada um De vocês Ele está acompanhando Ele está vendo Cada um De vocês Desde que você Tomou-lade Decisão de Tomar-se o sobre De começar A preparar Seu sacrifício Ele está vendo O cuidado Que você está tenendo Ele está vendo O sacrifício O esforço De pronto Você tem que vencer As coisas Que você não lhe gostaria Mas você está sendo Por amor a ele Ele está vendo Tudo Ele só está acompanhando E ele só está esperando Ele diga Que você suba aqui Porque você vê Que lá a casa Já estava lista Lá a casa Já estava preparada Mas ele Todavia Não havia Descendido Porque faltava Ele sacrifício Mas quando Ele sacrifício Foi colocado Deus Não pode esperar Mais Ele já havia Visto A casa linda Maravilhosa De la forma De la forma Como ele Havia Entregado La planta Para Davi Aligual Que Lobispo Macedo Esse templo Não foi construído Com a ideia De Lobispo Macedo Esse templo Foi dado Por Deus Foi dado Por Deus Quem deu A arquitetura Desse templo Foi o próprio Deus Nós 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 Samos Mais Grandeza De Nuestro Deus Amém Gente Mas foi Deus Quem Deu O plano E eu Tenho certeza Que quando Nós 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 Neste Lugar Com Sus Pedidos Com Nosotros Com Sus Sacrifícios Você Pode Estar Segura Essa glória Vá Genar Essa casa E vai Genar A vida De cada Um De Vá Acontecer O que Nunca Aconteceu Eu Tenho Certeza De Isso Porque É Para A glória De Ele E É Isso Que Você Tene Que Querer Que Ele Se A glorificado Eu Quero Sim Tener Muito Dinheiro Mas Para Glorificá-lo Para Mostrar Para Aquelas Personas Que Não Crêem Nele Que Ele Também Prospera Eu Quero Ter Me Matrimônio Reconstruído Porque Eu Quero Mostrar Para Muita Gente Que Digo Que Meu Matrimônio Não Seria Salvo Eu Quero Curar Porque O Digo Que Digo Que Eu Quero Curar E Mostrar O Doutor Deus Que Tengo És Um Deus Soberano Ele Quero A Glória De Ele Amém Por favor Não Fade Não Fade Não Fade Haga La Coisa Como Deve Ser E Deus Leva Honrar Eu Não Tengo Duda Mas Não Fade Não Fade Com A Intenção De Su Coração Não Fade Com O Sacrifício Não De O Idos Ao Diablo Não De Que Nada Ele Coloque Duda Mande Ao inferno Quem Lhe Queira Colocar Duda Porque Su Fé És Lo Que Djam La Atenção De Deus Como Salomão Ele Poderoso Sentado Pensa Solinês Imagine Usa Sua Imaginação Deus Sentado Em Sua Glória E Ele Vendo Lo Que O Que Está Sendo E Quando Você Suba Aqui Ele Vendrá Em La Persona Del Espírito Santo E Vá Dianar Sua Vida De Glória Sua Vida Não Vá Se La Mesmo No Nombre De Jesus